Boa tarde, galera! Aqui é a Prof. Giza. Como é que vocês estão? Tudo bem? Ué! A minha voz continua a mesma, mas o meu rostinho... Hum, que diferente! E aí, galera! Olha quem eu trouxe hoje pra fazer o vídeo com nós, a... Duda! A Duda é a filhinha da Prof. E essa semana a gente vai começar a nossa semana muito especial, porque é o dia das... Mães! Uma das pessoas mais importantes na nossa vida. Então, pra nós começar a nossa tarde, a nossa semana muito alegre e feliz, eu trouxe a minha filhinha pra fazer parte da nossa semana. Tá bom? Vamos lá? Amamos vocês! Beijo! Então, galera, pra nós começar hoje a nossa história linda, que eu e a Duda vamos contar pra vocês. A gente primeiro começa com uma... Oração! Oração! Pra agradecer! E essa oração é muito especial, porque ao longo dessa semana a gente vai estar agradecendo sempre muito, muito pelas mãezinhas. Porque no domingo é o dia muito especial delas, que todos os dias é o dia da mamãe, né? É! Quem tu acha? É, mesmo! Todos os dias! Então, a Prof. convida todas as mamães, todas as famílias, pra se juntar comigo e com a Duda numa oração, pra nós começar a nossa história, tá bom? Vamos lá, então? Mãozinha junta, olhinho bem fechado. Senhor Jesus, obrigado por esse momento lindo, que o Senhor cuide e proteja cada mãezinha, de cada família. Que a gente tenha uma tarde linda de histórias, descobertas e felicidade. Proteja todas as famílias, a nossa escola Tom e Jerry, a Tia Miriam, Tia Fafá, Prof. Karina, todas as profs. Cuide e proteja a família da Prof. Giza, a Duda, em nome de Jesus a gente te pede... Amém! Então, vamos lá! Hoje a história é de uma mãe muito especial. Como a semana é das mães, a gente escolheu uma história muito linda, né, Duda? É! É a história da mãe... Jokerbede de Moisés! A mãe de Moisés! É uma história muito linda pra todas as mães, porque a gente é forte, guerreiras, únicas, trabalhadoras, esforçadas, acolhedoras, carinhosas, bravas... Tudo junto num ser só que Deus fez especialmente. Tá bom? Vamos à história, então? Até daqui a pouco! Oi, galera! Vamos contar, então, a história de... Joquebede! Uma mãe batalhadora, forte, principalmente ouviu a voz de... Deus! Então, vamos lá! Antigamente, aonde morava Joquebede, ela teve um lindo menininho chamado... Moisés! Mas existia um rei muito malvado naquela época, que não queria que tivesse meninos, porque os meninos iriam lutar contra ele a favor de Deus. Então, ele pediu pra que matasse os meninos. E Joquebede, como era uma mãe muito forte, acreditava muito em Deus, e tinha os outros filhos, que nem a Miriam, o Moisés... E ela começou a lutar pra conseguir ficar com o Moisés. E cuidou dele durante três meses. Quando chegou no terceiro mês, ele já tava ficando grande, não tinha mais a gente esconder ele. Então, Joquebede chamou a sua irmã Miriam, se ajoelharam e pediram que Deus desse uma ideia. O que ela ia fazer pra salvar o seu filho Moisés? Então, ela fechou os olhinhos e começou a rezar e pedir pra Deus. E Deus deu uma ideia pra ela. E ela disse assim, Miriam, minha filha, eu tive uma ideia pra salvar o seu irmão Moisés. Deus me iluminou na minha oração. Nós vamos até o nosso grande rio Nilo. Vamos colocar ele num cestinho de vime. Bem tapadinho, pra não pegar frio. E você, Miriam, minha filha, ficará escondidinha lá num cantinho onde tem flor. Então, Miriam ficou escondidinha lá e a sua mãe, Joquebede, foi embora. Enquanto isso, ela não sabia que a sua serva e a sua princesa adoravam tomar banho naquele rio Nilo. E elas vieram passear. Quando chegou lá, a princesa disse pra serva, Serva, olha, tem um cestinho boiando no nosso rio. O que vamos fazer? Serva, vai lá buscar pra mim. E a serva foi, entrou no rio e viu que lá dentro do cestinho tinha um menininho muito bonitinho. Ela agarrou o menininho e levou até a princesa. Minha princesa, encontrei um lindo menino lá no cesto. E rapidamente, ela agarrou o Moisés no colo e falou, Nossa, que menino lindo! Eu quero cuidar dele. Então, a sua serva ficou lá olhando toda aquela novidade e Miriam veio correndo. Senhora Rainha, eu tenho pessoa exata pra cuidar do seu filho. E ela ainda pode ser a sua serva de leite. Ela tem muito leite ainda pra dar. Então, busque agora essa moça. E Miriam saiu correndo, vem mãe, vem mãe! Então, chegou a mãezinha Joquebede. Olá, minha rainha, eu sou o Joquebede à sua disposição. Eu quero que a partir de hoje, tu cuide desse lindo menino que o nome dele vai se chamar Moisés. Dê leite e tudo que tu precisares, tu venha no reino pedir pra mim. E nisso, Joquebede encheu o seu coração de amor, porque ela pegou de volta o seu filhinho no colo e ficou muito feliz. E muito agradecida a quem? Adeus, por ter dado essa linda ideia. Joquebede, além de cuidar de Moisés nos seus próprios braços, ficou muito amiga da princesa e do reino. E ele ficou feliz. Então, galera, essa foi a nossa história linda, que aprofiamos essa história de Joquebede. E essa história é especial pra mãe. A nossa oração essa semana vai ser toda focada e dedicada a cada mãezinha. As mãezinhas de coração, como a princesa, que foi lá e resgatou Moisés da água com seu coração iluminado de amor. E as mãezinhas que carregam na barriguinha, cuidam todos os dias, dão proteção, carinho, amor, brigam às vezes quando precisam brigar, que é importante dizer não. E toda essa parte muito importante que a gente tem. Então, agora, a prof convida as mãezinhas pra fechar os olhos pra nós fazer uma oração bem especial em agradecimento a todas as mães de coração. Que nem a profigisa é pros meus alunos. Eu sou uma mãe de coração. E aqui do lado eu sou a mãezinha da Duda. Então, em agradecimento a toda a saúde que nós temos. Que a gente possa continuar a ser forte, guerreiras, muito usada por Deus, iluminada. E cada vez mais ter força e sabedoria pra cuidar dos nossos amores, né? Então, vamos lá? Todo mundo de olhinho bem fechado, mãozinha junta. Vamos fazer nossa oração? Quem vai fazer a oração de agradecimento às mães hoje vai ser a Duda. Tá bom? Vamos lá. Querido Jesus, obrigado pela sua história. Por todas as mãezinhas, os alunos da profigisa. Obrigada por tudo. Amém. E agora a gente tem uma atividade pra propor pra todas as mães. E pros seus filhinhos. Essa semana a gente vai fazer muita atividade bem legal com as mães e as crianças. E agora a prof vai fazer uma atividade assim, ó. A Duda vai lá no guarda-roupa da prof e vai escolher um acessório que ela mais gosta. E vai colocar. Vai lá, Duda. Enquanto isso, vocês, as meninas, se quiserem ir lá no guarda-roupa da mãe buscar uma blusa, uma tiara, um brinco, um sapato, vão lá, peguem, coloquem, peçam pra mãe tirar foto e mandar pra profe Carina, pra ela mandar pra profe Gizavê, que eu quero ver vocês vestidas de mãezinha. E os meninos vão lá no guarda-roupa e escolham uma coisa que a mãe mais gosta. E digam por que que a mãe gosta daquela, vamos pôr assim. O Gustavo vai lá no guarda-roupa da mãe dele, pega uma blusa e diz. Ai, profe Giz, a mãe gosta dessa blusa porque a gente saiu pra comemorar meu aniversário. E assim daí vocês contem a história pros meninos. E as meninas podem se vestir. Achou, Duda? Sim. O que que tu pegou da mãe? O cachecol. Ah, olha como a Duda ficou linda de profe Gizavê. Mas, ah... E assim vocês tirem muitas fotos, brinquem bastante e mandem foto pra nós, tá bom? Um brigada, um beijo pra todas as mamães. Beijo. Tchau, galera. Beijo.